Quando quiser ir, é só falar. Eu vou estar bem aqui. Aí, Gris, o que é essa coisa? O que? Você nunca viu um terrário antes? É, mas não costuma ter plantas dentro? Bom, eu tenho andado bem ocupado te carregando pela galáxia. Mas quer saber, você podia me pagar com umas sementes. Achei que odiasse a natureza. Quando está lá fora, com certeza. Mas quando está bem acomodada, atrás de um vidro, um barano grosso, é pura perfeição. Ok, vou ver o que eu consigo achar. Vamos dar uma olhada. Ok, vamos lá. Sabe, você nunca me contou como virou uma Jedi. Eu fui descoberta por um buscador quando era bem pequena. Ele me levou para treinar no tempo. Ah, sim, buscadores. Eles são excepcionais, disso não tenho dúvida. Você não faz ideia do que é um buscador, né? Nenhuma. Eles buscam coisas? Sim. Eles eram Jedi enviados para encontrar jovens sensitivos à força. Como os daquele Holocron. Eu era uma buscadora. Oh, oh, você sabe o que isso significa? Eu não descobri o Carl, se é isso que está pensando. Não, significa que eu sou um também. Acho que sim. Isso aí. Buscador Gris. A gente está prestes a sair do hiperespaço. Senta. Tem uma baita tempestade lá embaixo. Eu estou achando que não é uma boa hora para a gente pousar. É, tem algo estranho. Esses ventos estão interferindo nos comunicadores. O Cordova falou sobre encontrar paz no olho da tempestade. Bom, eu estou vendo um assentamento no meio dela. Então temos que ir até lá. Ah, entendido. Uma sacudida não vai te matar, moleque. Isso se o vento não aumentar. Dá para falar para esse balde de parafusos, guardar opinião para ele, por favor? Eu sei que está tudo sob controle. É claro que está sob controle, só que está um pouquinho complicado. Tá bem, espera. Segura, segura. Pouso tranquilo, né? O Gris aqui mata a pau. Mas ainda tem muita interferência na nossa comunicação. Eu vou levar um minuto para reestabelecê-la. Enquanto isso, eu procuro algum sinal do Cordova. Tá. Eu te aviso assim que acertar aqui. Cal, aqui. Você fez um bom trabalho em Bogano. Quanto mais informações tivermos sobre Cordova e o Zepho, mais perto ficaremos de deter o Império. Ouvi falar de culturas antigas, mas não sei sobre elas. Só sabia que Cordova era obcecado pelo Zepho. Sabia da importância dos ensinamentos. Eu também sempre fui intrigada pelos mistérios da galáxia. É melhor você ir. Há muito o que aprender. Boa sorte. Bom trabalho. Deu certo, deu certo. Tomara que não tenha se machucado. O que você está olhando? Com quem está falando? Espera um pouco. Ah, ok. O que a gente achou? O que você está olhando? Não está acionando. 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 Mais um. Não está acionando. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Meu amigo, nas rotações desde que deixei Bugano, eu descobri mais sobre o Zepho do que pensava ser possível. Oi, BDU. A CIDADE NO BRASIL 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 Isso parece um problema. Tô olhando. Tô com fome. Isso tá afetando a minha postura e a minha mira. Não é de surpreender não. As ações desse posto são horríveis. Só tô dizendo, não é culpa minha se eu errar o alvo. A CIDADE NO BRASIL Me dá um. Não deixe ele respirar. Vamos encarar ele. A CIDADE NO BRASIL 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 Preciso de um estimulante. Uau. Esse deve ser um do Zevo. Acho que estamos no caminho certo, né, BD? Você viu aquilo? Ele tá ali! Bem ali! Certo! No alto! Fogo! Vem aqui! Não! Não! Ah! Não! 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 Tchau, tchau. 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 Estou vendo um inimigo embaixo. Ele pode fugir. Destruindo. Não consigo mais lutar. Não consigo mais lutar. Tchau! Eu não consigo empurrar. 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 Perdão? Perdão? Só pra saber se ainda tá aí. Eu não consigo empurrar. 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 Se tivermos cuidado e prestarmos atenção, os escars não vão nos pegar. E se uma martilha aparecer debaixo do seu pé? Tá. Bem, tenho certeza que podemos lidar com isso. De acordo com as ordens do Imperador, nós ocupamos Zepo e redistribuímos seus habitantes. Este planeta não rendeu dados ou relíquias suficientes para o projeto Broca. Seus ventos eletromagnéticos arruinaram a maior parte da nossa tecnologia de mineração. Enquanto isso, mais Stormtroopers são mortos pela fauna hostil. Não seremos capazes de cumprir nossa diretiva aqui. Eu recomendo abandonarmos o projeto e deixarmos um posto avançado para impedir que catadores de lixo roubem nossa tecnologia. Você viu algum movimento? Volta aqui. O que é isso, BD1? Lulito. Lulito. O que é isso? Cal, o Império encontrou sua localização. Tem que se mover rápido. Beleza, valeu. Cal, o Império encontrou sua localização. A gente tem um intruso aqui. É entendido. Não queria disso. Nunca vou quebrar a guarda dele. Não vai vencer a gente. Dá certo a ele. Sem sobrevivência, atira! Ok, chega! Preciso de um estimulante. Muito melhor. Você pode pedir uma transferência. Invasor ali! Espero que os reforços cheguem logo. Tá bom, então. O que tinha ali? Ele... Bedeon? Sim. Só pra saber se ainda tá aí. Achei uma coisa. O que eles sabem? Nada sobre o Cordova. Acho que o Império não sabe que ele esteve aqui. Então temos uma vantagem. Por enquanto. Achei uma coisa. Achei uma coisa. Eu quero quebrar... Eu quero ir para mim. Vamos lá. Que interessante. Estamos no caminho certo. Não dá pra atravessar. Tem uma tempestade vindo. Algo nela neutralizou os equipamentos do Império. Sinto alguma coisa me puxando pra lá, além da tempestade. Siga essa sensação. Deixe a força aguçar seus instintos. Tá bom. Vou fazer o possível. Vamos lá. 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 Oi, BD-1. BD-1 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 Meu amigo, olha os detalhes desta casca de árvore. Esta textura característica só pode ser uma árvore Roshir de Kashyyyk. É hora de falar com um velho amigo. Se o Zepho tinha um contato com o Kashyyyk, há uma boa chance de que o chefe Tarfu saiba alguma coisa sobre isso. A CIDADE NO BRASIL 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 Ajuda! Estimulante! Ajuda! Estimulante! Estimulante aqui! Valeu! Deixa eu conferir. Ok. Vamos lá. Esse guardião foi destruído há tempos. Espera aí. Alguma coisa que a gente pode usar? Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Isso foi destruído de propósito. Ainda consigo sentir o ódio da ação. Se inscreva no canal. 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 E aí... Se inscreva no canal. E aí... E aí... E aí... O que você... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... A gente abriu caminho pro Império? Me dá cobertura! O inimigo desapareceu! Shania, avançado! Próximo! Vem aqui! Me dá um segundo! Joga aí! Contato! Rasteando ele! Estimulante, agora! Você ainda vai pro chão! Entrando o invador! Estamos vendo ele! Não deixe ele te alertar! Para! Vem lá! Você cometeu um grande erro! Você está capaz dessa noite! Eu toço! Tome! Tome! Atale! Tome, bijou! Irde! Em! Tome! Fale! Vamos lá. Tá bom, então. Então, o que tinha ali? Eu tô com uma sensação estranha. Os Zephos se reuniam aqui. Por que será? Os Zephos se reuniam. Os Zephos se reuniam. Eu devia cuidar desse ferimento. Os Zephos se reuniam. 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 Eu não contava com essa. É uma estátua Zepho gigante. Então, achei que ia ter coisas deles dentro. Os Zephos se reuniam. É, você tem razão. Acho que eu posso dar um jeito nisso. Deixa eu te consertar. E que tal? Por que não tenta? Como você chegou aí embaixo? Você, para! Valeu! 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 O que que passa a curar? T.H.L. Vamos lá, BD-1. T.H.L. 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 T.H.L.